Bem, primeiro eu acho importante falar que o João Ricardo está com seis pontos na cabeça, o Escobar está com 13 pontos, alguns aqui no supercilho, alguns aqui na boca, está com trauma crânio encefálico, o Escobar teve, o Tite está com um pedaço de vidro na panturrilha que não conseguiu ser tirado, o Dudu está com estilhaço ainda no corpo, então o Fortaleza não tem condição de jogar. Eu acho que o Fortaleza só deveria jogar, voltar a jogar, quando esses atletas estiverem curados. É injusto o que aconteceu, como é que eu vou botar o time em campo com vários atletas numa situação como essa? E acho que também só deveria voltar a jogar quando punirem os bandidos que fizeram isso. Tem que ter uma reação de verdade, não pode ser só nota de repúdio, lamento, poxa, mais uma vez. Não, gente, para, vai esperar morrer alguém, não morreu por Deus. Tinha uma bomba, uma bomba caseira. Aí alguém diz assim, ah, rapaz, saiu uma bomba, né? Antes era só uma pedra. Só uma pedra, o problema é quando a gente começa a aceitar a pedra. Quando começa a achar que só a pedra, não, é só uma pedra, quebrou um vidro e atingiu um jogador. Foram seis jogadores lesionados, uma bomba caseira premeditada. E o que é que vai acontecer? Se tivesse um ônibus passando em qualquer cidade, ônibus normal de linha, uma pessoa jogasse uma bomba dentro desse ônibus e ferisse várias pessoas. O que é que ia acontecer com essa pessoa que jogou? Ia ser preso? Ia ser julgado? Por que o bandido que vai para a estrada de futebol é diferente? Por que esses caras não são presos? No Brasil inteiro acontece isso. Eles se comunicam de um estado com o outro. Então tá na hora da gente dar um basta. Entendeu? De verdade. Eu tava dentro do ônibus, eu vi o que aconteceu. A gente tava trabalhando, gente. E a gente foi fazendo pra trabalhar. O jogo foi normal. O jogo foi bonito. Não teve hostilidade nenhuma dentro de campo. Até na arquibancada não vi nenhum tipo de hostilidade. E aí se faz uma situação como essa. Acho que a reflexão tem que ser muito maior. Então o que o Fortaleza tá falando é isso. Eu acho que o Fortaleza só tem que voltar a jogar quando os jogadores estiverem plenamente curados disso. Entendeu? E não é por questão esportiva, não é pra dar exemplo ao que aconteceu. O futebol tem que pensar sobre isso.